Nesse momento aqui, a recuperação do bom futebol da ACP. Natural. A gente sabia que a gente tem potencial, que nós temos potencial. A gente estava um pouco ansioso para que essas coisas acontecessem o quanto antes. Isso talvez possa ter atrapalhado um pouquinho. A gente está feliz, acho que o coletivo foi muito bem. E o coletivo indo bem, a qualidade individual começa a aparecer. Então a equipe deu um suporte, deu uma alicerce ali, para a gente poder trabalhar um pouquinho mais soco. E a gente conversou antes da partida, não tinha outro resultado que nos interessasse do que não fosse a vitória. Então, todo mundo ficou concentrado, todo mundo ficou focado no jogo. Buscou resultado desde o início da partida. Tivemos um pênalti logo no comecinho, o juiz não deu. Não sei se pode definir uma partida, mas mesmo assim, estou dizendo do pênalti não para... Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que, mesmo diante disso, a equipe não se abateu, não mudou a forma de jogar, continuou buscando resultado. Fizemos um a zero, a equipe não manteve o mesmo futebol, mesmo com o crescimento do meu adversário. Estamos perdendo. Nós obtivemos o nosso posicionamento, a nossa forma de jogar, nos encontro, buscando resultado e criamos o que foi o mais importante. Ah, perdemos muito gol. O preocupante seria que nós não tivéssemos nem criado. Nós criamos dez, fizemos duas, vencemos, ótimo. Daqui a pouco a gente cria cinco, faz três e assim por diante. Então é importante estar criando, é importante a equipe estar com a cabeça focada no jogo. Antes do jogo, tinha de três a cinco atletas que estavam retornando de cansaço, de dor muscular. E a gente superou isso. Hoje não vai ter gol, hoje vai ter um do outro. Chamamos os companheiros, uns chamando o outro, uns cobrando o outro, e mais cobrando de si, o que acho que estava faltando. A gente estava com um sentimento de... que poderia doar um pouco mais de cada um. Isso foi importantíssimo. E a gente tem que manter esse foco, esse pensamento para cada partida. Cada partida vai ser difícil, mas lá em Foz, vai ter viagem, vai ter tudo. Eles vão ter que viajar também. E se o jogo vai ser difícil para eles, se eles estão precisando da vitória... Nós também precisamos. Vamos manter o nosso pensamento, o nosso foco. E fazer com que as coisas aconteçam a nosso favor. Pensamento sempre positivo. Agradecendo vocês pelo apoio, vocês que nos apoiaram. Tendo nos cobrado quando precisa cobrar. Eu acho que a gente tem que ser cobrado, porque a gente está aqui para isso, a gente está aqui para trabalhar. Mas vocês têm cobrado na hora que tem que cobrar, mas também têm dado o incentivo na hora que nós precisamos. E isso está sendo importantíssimo para nós. E vamos dar sequência nisso na quarta-feira. O importante é sempre estar jogando bem, Adriano Pimenta. Agora, o CP teve duas partidas, assim, muito boas nesse campeonato. Contra o Pop Foz aqui, nos 3x0. E essa última partida contra o PSTC, em Coronel Procopio. Esse bom futebol dá para repetir? Então, o que nós conversamos um dia antes desse jogo do PSTC, foi justamente esse jogo do Foz. Porque o que nós conversamos foi o seguinte. O pior de tudo, se nós não tivéssemos nos apresentado nem um futebol bom, nem nos treinos, não tinha como cobrar. Mas o pior é que nós fizemos. Então a gente vai ser cobrado por aquilo que a gente fez de bom. Então a gente mostrou que a gente tinha qualidade, que a gente tem potencial para mostrar bom futebol. Então, a gente estava devendo. A gente mostrou que pode, a gente tinha que se cobrar um pouquinho mais, foi o que aconteceu. Nos cobramos nesse jogo. Colocamos esse jogo que passou como uma final, como o último. E por isso as coisas saíram bem. E assim vamos por causa do jogo. Vamos colocar como cada degrau. Subimos cada vez. Não ganhamos nada, não conquistamos nada ainda. Vai ser cada jogo uma final de campeonato mesmo. E... Consciência de que as dificuldades vão vir e a gente vai ter que ficar preparado para elas. Com aquecimento já perdemos o jogador, o fulel. A equipe não se abalou por isso. Entrou o Gustavinho. Fez o golaço. Nos deu atratividade. Jogou muito bem. Nos ajudou, correu, marcou, finalizou. Ou seja, nosso grupo está mostrando que está pronto. Só basta colocar em prática no jogo. Com boa sorte, a gente está lá acompanhando de perto. Obrigado.